A terceira semana de outubro de 2015 foi quente e agora você relembra tudo o que foi destaque. Em São Paulo tinha a Brasil Game Show, a maior feira de games da América Latina. Além de conhecer muita gente deste universo, quem participava também acompanhava em primeira mão alguns lançamentos que enlouqueciam os gamers, como as versões novas dos jogos consagrados. Entre eles, Assassin's Creed, Resident Evil, Guitar Hero e Street Fighter, que trazia uma nova personagem brasileira no elenco. E a Pepsi queria lançar um smartphone. A novidade, que deveria ser lançada primeiro na China, deveria ter tela Full HD, 2 GB de memória RAM e 16 GB de memória de armazenamento. Mas a empresa disse na época que não pretendia se aventurar no setor de telefonia móvel, então foi só uma experiência mesmo. Também era possível traduzir conteúdos de qualquer idioma no WhatsApp usando o Google Tradutor. Mas essa novidade era exclusiva para quem tinha a nova versão do Android, o 6.0 Marshmallow. Ficava mais fácil conversar com aqueles amigos de outros países. E ainda não